Fala pessoal, um beijo no coração, sejam bem-vindos à mídia oficial de toda a nossa região. Por aqui é assim, se piscar duas vezes, ó, tem informação! Vamos, prefeito, vamos dar uma volta então até o bairro do Laguna? Vem comigo, gente, ó, vai curtindo, vai compartilhando, vai sentando o dedo aí no botãozinho do like, compartilha com os amigos e venha para a página da família, a página de toda a nossa região, em Genho do Porto, Duque de Caxias. Essas imagens aí que vocês acabaram de ver agora, agora, quase gaguejei, é da antiga maternidade Santa Cecília, é, já tivemos maternidade aqui no bairro Genho do Porto. Gente, já tivemos tanta coisa aqui no bairro Genho do Porto, mas vamos ao que interessa. Vamos continuar o nosso tour, senão os turistas ficam reclamando que o guia fala demais. Essa rua agora que vocês irão entrar junto comigo é a rua Paulo Moreno do bairro do Laguna e Dourados. É a rua principal, onde você vai dar de frente com o espaço da autoescola. Ali ficam várias empresas que prestam serviços de autoescola, ficam ensinando os motoqueiros, ensinando os motoristas a não fazerem barbeiragem. Por isso ali é considerado a rua da autoescola, gente. É, vocês vão observar aí, ó, essa rua aí mesmo que vocês estão vendo. Acontece treinos de autoescola, provas de autoescola do Detran. Um beijo no coração pra você que está tirando carteira de motorista. Calma na hora da baliza. Então, olha as palmeiras lindas, gente. Essas palmeiras são lindas, são caras essas palmeiras. É barato não. E essa aí é a praça, vamos colocar assim, a praça de lazer. A praça central. Tem a praça central e tem a praça do Bill Lances que eu vou mostrar também. Essa aí, por enquanto, é a praça central. Tem quadra de futsal, quadra poliesportiva, quadra de society. Esse campo verdinho aí, ó, é uma quadra de society. Gramado top, hein, gramado maravilhoso. Vou até gravar um videozinho com o Enzo aí daqui a pouco. E agora a gente vai conhecer a outra praça, a praça após essa. Esse bairro é o bairro das praças, né, gente? A gente tem quase seis praças no bairro do Laguna, a praça do Bill Lances, vamos colocar assim. Eu conheço dessa maneira. Se não for o nome, vocês me corrijam aí nos comentários. Olha o Bill Lances aí. Eu já estive aí já, fui muito bem atendido pelo Bill. E eu acabei também passando por outra praça, a 200 metros da segunda praça. Tem outra praça, nessa rua aí que eu esqueci o nome, se você souber, comenta. Está muito bem conservado, o asfalto tá top. Lembrando que o Laguna fica próximo ao Canal Caboclo. A expectativa é grande para o fim das enchentes, com a canalização do Canal Caboclo. E eu resolvi fazer um tour, um guia turístico pra mostrar pra vocês o Laguna, mostrar o campo. Hoje tá chovendozinho. Eu queria que as imagens estivessem mais nítidas, né, com aquele sol maravilhoso. Mas não tem problema, se tá chovendo também é bênção de Deus. E eu espero que vocês tenham gostado desse mini tour aqui no Laguna.